E aí rapaziada, tranquilidade? Vou estar na garupa da nave e vem com nós, se essa daqui é a nossa nave. Ó! Então ela dá pra dar essa aceleradinha, então. Ah, mano. Fala abaixo aqui, ó, que os caras vão achar que nós é louco, tio. O ninho de firma. Fala, eu ando, hein? Ah, cara, eu achei que não dava pra cortar ela de giro, não, mano. Vai dar sim. Vou ensinar o esquema ali pra vocês ali, descobrir agora. Descobrir agora, moleque. Cadillac, ó, que louco. Aqui a arrancada é sinistra, moleque. Fazer ali no túnel, ali no túnel pra vocês. Fazer ali no túnel. Já tomei multa nesse radar aqui com a XJ, hein? O mais engraçado é que essas Harley assim, mano, não dá multa, né? O bagulho é mó barulhão também, é PIXJ, aí não dá multa, não consigo entender. Ó lá, rapaziada, se liga, ó. Vou acelerar ela pra vocês verem, ó. Vem aí se dá pra escutar, né? Nós é louco mesmo. Nós corta de giro até abismo, moleque. Ó lá, ó. Caralho, que moleque louco, mano. Só por essa vez também, rapaziada. Vai, vai pensando que ela não é bolada. Vou meter o escape só o cano na bi, já pensou? E aí? Cuidado aí, merca. Mercedona ali quase jogou pra cima. Pegar a marginal aqui. Eu fico olhando toda hora pro painel da moto aqui, achando que tem a hora. Aqui na XJ eu tinha a hora, né, mano? No painel. Aqui não tem hora não, mano. Vamos pegar aqui a marginal zona. São Paulo não para, né, rapaziada? O bagulho é mó loucura, mano. Quebrar aqui, ó. Jogou uma pra baixo e bora. Calma aí, foqueseira. Tá vendo, ó? A buzininha tá chocha, rapaziada. Tá vendo, ó? Tá chochinha. Tem que trocar essa bateria urgente, mano. Aqui sem buzina não dá não, rapaziada. A XJ ainda ficou uns dias sem buzina, mas aqui não dá. Esse logo você tem aqui, ó. Já avistei de longe. Qual que é a pegada aqui? Tô entendendo é nada, mano. Aqui é mó loucura, mano. Não vai pra lá ou desfraxar. Vai, sonata. Cacetes. Não é só porque eu acho você bonito que você tem que ficar aí mosquetando não, mano. A gente vai aqui por... Por aqui. E vamos que vamos. Olha aí, bumba. Vixe, mano. Agora é mó loucura, rapa. Vamos quebrar aqui, ó. E só vamos. Caímos na marginal de novo. Essa Mercedes também é louca, hein, mano. O designer dela assim. Eu curto carro com designer diferenciado, rapaziada. Designer diferenciado. Eu não curto bagulho padrão. Acho que o que o cara falou, mano. Do Jetta, tá ligado? O Jetta é louco também, mano. Mas, sei lá. O carro não tem muito design, não. Compara ele assim, questão de design com... Com o próprio New Civic que eu tinha. Com o Sonata, com o Elantra. Do meu ponto de vista, eu acho que o... O Jetta é um Voyage melhorado, mano. É louco e tudo mais, mas... Tenho coragem, não. Eu acho, né? Eu não sei. Do jeito que nós é louco. Cada dia nós tá... Querendo um barulho diferente. Graças a Deus não pegamos chuva. Tamo um boladaço de bizinha. Boa... 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 Boa, 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 boa. Ok, vamos seguir nos planos. Ixi, Maria. aí rapaziada falando nele é um aí ó eu acho ele simples tá ligado as linhas do carro achei meio quadradão pá muito simplesão mano envolvente hoje também envolvente opresão nem tinha visto esse prédio aqui ainda o radar aqui é só de frente da braz do tct então tá braz também tá só vibrate é o costume que eu tenho rapaziada ficar olhando assim para trás assim sempre nessas pontes assim é bom sempre dá uma conferida tá vendo quando acelera ela ela fica com a buzininha suave então é chegamos à conclusão que a bateria olá ela derrapa 120 mano a 150 passando veneno com nós essa dali é 160 e agora segura chavão e aí e aí e aí e aí e aí olha lá, olha pra cacete rapaziada mas aqui é só de frente então é isso aí rapaziada, é nóis, tamo junto deixa aquele like no vídeo segue a gente aí nas redes sociais demorou? é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo fui